Bom, mas antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem. Pô, aí não dá. E aí, galera? Tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo que o Gia Lucas fez sobre atendente de fast food. Pra quem não sabe, eu já trabalhei como atendente de fast food por 5 anos. Eu não falo muito sobre isso aqui porque não foco muito aqui do canal. Mas se um dia vocês quiserem um vídeo falando a minha trajetória sofrida, eu posso gravar. Deixando claro aqui que eu gosto do Gia Lucas, eu não tenho nada contra ele. Mas esse vídeo eu não curti tanto, eu achei um pouquinho assim, desnecessário. E a gente vai reagindo aqui, vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Até mais pra quem é cliente e tudo mais, aprender um pouco com esse vídeo. E não ficar fazendo certas coisas que ele vai falar aqui no vídeo. Bom, mas antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não forem inscritos. Curta o vídeo também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E coloca nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Eu tô com um acompanhante convidado pra poder reagir junto comigo, dar olá. Olá! E ele vai reagir o vídeo aqui também. A gente só fica rindo porque ele é palhaço, fica fazendo graça aqui atrás das câmeras. Eu não vou botar a imagem aqui do vídeo porque pode ter a parada de direitos autorais. Então só vou deixar só vocês escutando o áudio, mas eu vou deixar o vídeo na descrição, caso vocês queiram assistir depois, tá? Então tá preparado? Bora lá! Vamos ouvir! E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula de profissionalismo com as principais redes fast food. Vamos começar pelo dicionar, né? Vamos trabalhar com a definição do profissionalismo primeiro. Profissionalismo. Qualidade do que é profissional. Cumprimento do trabalho com seriedade, rigor e competência. Já começou escroto o vídeo porque todo mundo sabe que profissionalismo é profissionalismo. Então tipo, tá querendo dizer o quê? Que quem é atendente de fast food não tem profissionalismo? Tipo, tá cagando? Mas na verdade ele tá lendo o dicionário ainda do... Mas ele já... Vamos ver o que ele vai falar. Mas tem o título do vídeo, atendente de fast food. Ele tá querendo dizer sobre isso em si. É, mas vamos ver. Prontado. O que a gente consegue concluir com isso? Que ninguém lê essa meta. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. As pessoas, elas não sabem o que é ser profissional no dia de hoje. Vamos ler, tá? Vamos ler o dicionário. Pra maioria das pessoas jovens ter emprego é só você ter dinheiro pra parcelar um iPhone 800 vezes. Porque trabalha só pra comprar um iPhone, né? Porque na vida... Isso que ele falou até é um pouco de verdade. Porque geralmente as empresas de fast food contratam muito jovens pra trabalhar. Já é um aprendiz, é menor de idade. E eles são, tipo assim, bem fúteis mesmo. Alguns são realmente assim. Concordo com ele. Mas não dá pra generalizar não. Por isso que tá tudo tão cagado hoje em dia. Essa semana, por exemplo, eu fui numa maravilhosa rede fast food. Com a gente morreu de um trem, porque só esta rede pode não conhecer. Oi, tudo bem? Eu queria uma aprovação do x-booker, por favor. Ah, mas a batata não tem mais de gás. Oi? Desculpa. Ah, mas a batata não tem mais de gás. Desculpa, eu ainda não tô te entendendo. Gente, ó, essa parte já é engraçada. Por quê? Quando a gente tá lá atendendo, a pessoa, tipo, ela fica falando rápido, fala pra dentro. No caso dele, pode ter não sido isso. Mas é o que aconteceu muito com a gente. Quando a gente ia lá atender o cliente, o cliente ficou com uma vontade. A gente, ai, boa tarde, tudo bem? Não dava boa tarde. Realmente, tem que ter profissionalismo, mas a pessoa tem que ter educação. Ela também tem quantidade de pessoas, né? Às vezes o atendente não é um robô. Sim. Tem que não tá na correria ali, tentando, entendeu? Outro ponto, a gente trabalha pra caramba. A gente trabalha muito. Tipo, não dá pra gente também ficar rindo pra todo mundo toda hora. Olá, eu sou... Assim, entendeu? A gente é atendente ou a gente é palhaço? Tem uma diferença também, né? Também pode ter... Pode ser ao contrário. O que acontece também. Como é que foi o cliente anterior? Será que foi simpático uma pessoa ali que tá atendendo? Mexe um pouco no psicológico também. Sim, mas também tem aquilo. Não dá pra você também ficar descontando sua raiva em outra pessoa. Tem isso também. Mas aí você tem que ter um psicológico muito bom pra esse tipo de coisa. Eu já fiz isso. Não, não é questão. Não precisa destratar. Mas também o cliente tem que entender. Ele tá ali pra comprar, não tá ali pra se abraçar. Tá carente, vai pra um psicólogo. Sei lá, vai conversar com a tua mãe. Isso já... Eu já fiz isso já. Mas é o que eu falei anteriormente. O cliente... Com certeza ele deve ter falado pra dentro. Ele deve ter chegado e ter falado assim. Aí tipo assim, a gente escuta, tenta escutar. Porque se a gente perguntar, ele já fica de ignorância. Nesse exemplo aí, no exemplo, quem é boa realmente for atendente. Sim, mas aí que tá. Vou contar a minha versão. Já aconteceu comigo. Eu atendi o cliente, perguntei. Eu falei, aumenta a batata? Nossa, falando normal. Eu não estava calando nem alto nem baixo. Aumenta a batata. O que? Eu não entendi. Aumenta a batata? Eu aumento a batata por dois reais. Tipo assim... Aí você não xingou e tal. Entendeu? Falou mais alto. Não, mas daí ele tá aí pra fazer um oito. Tá inventando um pouquinho. Aumentou. Porque a gente também não pode xingar porque dá justa causa, tá? Primeiro emprego já seria daí. Vamos continuar. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Isso é a parte do porra, né? Que eu tenho uma... É, exagerada. Depois desse acontecimento, eu comecei a pensar que tipo de treinamento essas pessoas, elas passam pra poder exercer esse trabalho. O que acontece com elas? Pra elas aprenderem a ser e... A gente cuida contratada, a gente tem um treinamento, um mini treinamento, também não é grande coisa. Ou o fast food em si não dá um treinamento... Planos alto de trabalho, eu não dava aquele treinamento top, não. Deixava você três dias com uma pessoa e depois foda-se. Entendeu? Se vira, atua aí sozinho. Mas o que acontece? Aquele negócio que você falou anteriormente. É muita coisa que a gente acontece. Porque tem muito cliente que fica tipo... Vem pra acabar com o seu psicológico. Tem cliente que vem pra querer arrumar a briga. Então o cliente que eu atendia, todo mês ele vinha no meu caixa pra acabar com o meu psicológico. Ele vinha pra querer brigar. Ele queria arrumar a briga. Até uma hora que eu explodi, aí briguei com ele também. Mas olha quantos meses passou pra poder... Levar em consideração também que muito cliente, acho que é o dono de tudo ali só porque tá sendo atendido. Quer ser maior do que o empregado. Levar em consideração que a pessoa só sabe quando ela faz. Muitas dessas pessoas que estão ali como cliente, por que não vê o lado da pessoa? Trabalha ali disso e atender uma pessoa pra saber como é que é, entendeu? Às vezes... Muita alfa de educação dos clientes também, da grande maioria. Se você for no shopping, qualquer outro lugar, não só em fast food, mas também em outros comércios, você vai ver a ignorância dos clientes. Quer que seja tudo rápido. E tem que entender o lado ali dos processos da própria empresa que o funcionário às vezes não tem o que fazer. Tem que seguir aquele protocolo. E a gente também não roubou, gente. Tudo bem, é fast food, é tipo lanche rápido. Mas a gente é ser humano e as vezes quando tá em alto movimento, não tem que a gente muito o que fazer, entendeu? A gente fica meio que desesperado, porque a gente quer realmente entregar os negócios pra vocês rápido e não dá vários desesperos. Vocês tem que entender que a gente também é ser humano e outra. Vocês tem que... Não é só porque vocês podem ter mais dinheiro ou seja lá o que for que você emprega melhor do que quer ter ideia, tipo, porque eu acho que não tem emprego bom ou ruim. O que importa é você ganhar seu salário certinho. Não tem emprego ruim. Sabe o que é ruim? É matar, roubar, estropar. Isso é ruim. Não você fazer seu trabalho digno. Não, todo emprego é digno. Ele tem que ser respeitado. Todo profissional tem que ser respeitado. Claro, as pessoas que realmente são atendentes muito ruins, profissionais muito ruins. Mas a grande maioria é o próprio cliente ou aquela demanda de cliente que estressa o ser humano. Ninguém é obrigado a aturar a ignorância de cliente também não. E quando o cliente pedir coca? E quando o cliente pedir ketchup? Se o cliente quiser mais ketchup? Para profissionais, né? Outra coisa, o negócio do ketchup. Todo mundo fica reclamando de ketchup, ketchup. Ah, eles estão só com dois ketchup. A gente pede ketchup e não dão mais. Gente, você sabia o que a gente tem que economizar para dar ketchup? Você sabia que ketchup é cortesia? Você sabia que a cada sanduíche que você compra você tem direito a dois assuntos de ketchup? Não é bagunça isso, entendeu? E outra, não é a gente que faz isso. É os gerentes que mandam a gente dar só dois ketchup para vocês, tá? Então, vocês não tem que ficar brigando com a gente porque a gente não dá ketchup para vocês. Pede o gerente, pô. O gerente vai te dar. Ou um, dois, três ou mais. A gente está fazendo o nosso trabalho. A gente está obedecendo o que os gerentes mandam a gente fazer. Falta empatia aí, né? Não é só você que vai comer. Outras pessoas vão comer também. Você tem que pagar aquilo pelo que você consome. Se você quiser mais, tem serviços até de fast food que você compra. Aí reclama. O que é de graça quer mais. Entendeu? Aí depois vem com um papinho de sustentabilidade, não sei o que, gastar tanto. Mas os clientes, a grande maioria, é o que mais gasta em excesso. Muitas vezes as pessoas pegam os sachês de ketchup, sei lá o que for, e nem usa. E joga inteiro no lixo. Sim, aconteceu isso direto. Militou, hein? Parabéns! Militou! Vamos continuar. Sério, eu fico indignado. A pessoa não exposta nem uma alegria de viver. Até nem um meio sorriso, um sorrisinho de canto de boca. Não, não consegue. Parece que você tá... Aí voltamos ao que eu estava falando anteriormente. Achando que a gente tem que fazer humor pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem dias ruins também com vocês. E outra questão. A questão de vários clientes ignorantes. Não aconteceu de eu estar atendendo sério, sem estar ignorante, porque vocês acham... Vocês não, né? Tô generalizando. Tem gente que acha que só porque a gente está sério é porque a gente é ignorante. Não, a gente só tá sério. A gente não é pago pra rir pra vocês, não. A gente é pago só pra atender da melhor forma que a gente conseguir fazer pra vocês. da melhor forma possível. Tem que entender o seguinte também. Se o cliente chegar com estresse lá, ele não vai ser punido por nada. Porque quem tem a perder é quem tá empregado. Empregado, ele é obrigado a ser simpático por você. Não é isso. Tem que ter um certo respeito. Mas ele tá fazendo o trabalho dele. Aí começa a... E o cliente tem que comprar o produto dele. Eu, particularmente, não tenho essas frescuras. Entendeu? Se eu fosse empregado, estivesse estressado... Não sei. Eu acho que não daria pra trabalhar. Nossa única obrigação é atender vocês de bem. Só isso. E nós não é obrigado a rir. Não é obrigado a fazer piada. Não é obrigado a esse tipo de coisa. Não tá no contrato isso. Mas é um favor de comprar o santoito. Se você não comprar, o salário dela tá ali. Foda-se você. Se você pedir pra trocar o pedido, aí fodeu o barrago que você atrapa. Fodeu. Tá? Tá fudido. Ele vai ficar estático. Aí ele vai tremer, vai começar a bagulhar umas palavras em latim. A gente não gosta que as pessoas fazem troca, geralmente. Por quê? Porque a gente pergunta. Tira alguma coisa? Tira bacon? Tira picles? A gente sempre pergunta. Na minha época, a gente fazia isso, né? Não sei hoje. Mas quando eu trabalhava, eu falava. Vai tirar picles? Vai tirar alguma coisa? Vai aumentar a batata? Não. Não vou fazer nada disso. Aí chega no final. Quando finalizou a compra. Ah, eu queria aumentar a batata. Ah, eu queria tirar o picles. Aí, às vezes, a compra já finalizou, chegou o seu produto. Ah, mas eu pedi pra aumentar a batata. Ah, mas eu pedi pra tirar o picles. Não pediu, não. Aí a gente sai com um mentiroso, porque a gente vai falar pro gerente. Vê se pode isso. Porque vem aquele negócio, né? O cliente tem sempre razão. Porra nenhuma. Outra coisa também, pô, ninguém é obrigado porque você é lerdo, não. Deu tato? Os negócios lá na frente, explicando. Tem aquilo, tem aquilo, outro. Por que você não pensa antes de chegar lá? Pô, quero aquilo ali. Vou pedir aquilo ali. Cara, é tão simples. Tem fila pra pagar, fila pra pegar. Tem um tempo pra você pedir as coisas. Entendeu? Então, tem que ter paciência. E ver antes, cara. Isso dá um trabalho. Isso é produto que vai ser jogado fora de ver se você não quis. Sabe o que já aconteceu comigo? De um cliente pedir o produto, comer a metade do sanduíche e pedir pra trocar. Aí eu falava, não, gerente, pelo amor de Deus. Pô, comer a metade do sanduíche. Você ainda vai trocar? Ele, não, tem que trocar. O cliente recebe razão. Porra, o cara comeu a metade do sanduíche. Mas, Brasil. Brasil é a terra da malandragem. Olha, se eu falei, eu vou entregar o sanduíche. Não, você que entrega. Mas aí vai vir comentários falando assim. Deslike tudo. Vai vir comentários aqui embaixo falando assim. Ah, mas você não tem que ligar pra isso, não é você que tá pagando. Fala, gente, beleza, eu não tô pagando. Mas isso é questão de ética, cara. Mas prejudica a gente de certa forma. Porque é um prejuízo que vai dar, vai botar culpa em quem? Não vai botar no cliente. Vai botar em quem vendeu. Alguém tem que levar a culpa. Tem que levar as considerações. Outra coisa, a gente leva expor por causa disso. A gente já aconteceu de ameaçarem a gente pagar por desperdício de sanduíche. Porque vocês erram. Vocês não, calma. Vocês não, é almoço. Calma, calma, calma. Ai, desculpa. Vamos pegar, vamos pegar. Tô bolada, tô bolada. Vamos continuar. Aí, ele decide chamar o gerente. Aí o gerente vai lá, com a maior paciência do mundo, mas com cara de burro. Porque todos os profissionais são treinados pra ter aquela cara de não tá o seco. Claro, a gente tem que rir pra vocês. Aí chega o gerente com cara de burro. Não é obrigado, né? Aperta dois botões da tela assim, ó. Cara, mas é que tá. Você ser sério não quer dizer que você é grosso, cara de burro. É, tem tudo um processo. Ah, você tá só sério. Pô, ela quer que a gente fale... Aí chega e fala o quê? Olá, meu cliente. Tudo bom? O que você quer fazer? Todo mundo se vestir, né? Palhacinha e trabalhar desse jeito. Eu acho que eles querem... Ou contratar uns palhaços. É, contrata palhaço, pô. Você quer ser atendido por palhaço, contrata, pô. Humor. Comediante, contrata comediante. Sim. Conta a piada toda hora pra vocês. Pra... Gente, né? Olha a gente analisando. Desculpa, gente. Não se doem. Muito ótimo. Mas é que você contou que é uma gerente em poder do destravamento. Tinha uma série de ticos no seu comentário. Essas pessoas, elas vivem mal, cara. Elas não estão ganhando dinheiro suficiente pra fazer esse trabalho. Elas estão presas em um universo capitalista, tá? Foda-se. Seja você... E olha só. Olha como a pessoa... Ele previu um comentário assim. Aí meio que falou. Ah, eles estão presos, vamos dizer que capitalista. Ele meio que falando que a pessoa tá comentando. Você viu? Aí ele falando. Foda-se. Tipo, caraca. Totalmente cagando e andando pra atendente. Totalmente falta de partida. Tá generalizando uma coisa. Acho que ele tá sendo infeliz uma generalização assim. Só porque uma vez ele foi atendido assim. Vamos continuar. N, ou seja, você é atendente. Você tem que trabalhar com educação e profissionalismo. Agora você me pergunta. Existem bons atendentes nas redes fast food? Sim, com certeza. Eu só não conheço nenhum deles. Eles devem estar escondidos em alguma caverna, em um universo paralelo. Ou eles devem existir em algum lugar. Só que eu sempre sou bem maltratado. É só que eu tenho muita vontade de comer merda mesmo. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever. Gente, agora só pra gente finalizar que o vídeo acabou. Eu, particularmente, falando como se fosse atendente, peço desculpa até por você ter sido mal atendido por alguém. Mas você não pode generalizar que em todos os lugares você é mal atendido. Você generalizou demais. Errou grandão como esse Lumeno. Eu já fui funcionária que tratou muito bem cliente. Eu já fui funcionária que tratou muito mal também. Eu não vou sair como santa porque eu já meio que fui ignorante sim. Mas não foi em vão. Não foi à toa. A gente que trabalha lá de fast food tem vários gerentes. Gerente operador, gerente não sei o que, gerente de a puta que pariu. Quando tem uma reclamação, nunca eles entendem do nosso lado. A gente leva esporra, a gente leva advertência. Por coisa que a gente não fez. Não, é isso. Só pra finalizar também. Eu acho que, reforçando aquilo que eu falei, só pra falar mal de todos os atendentes, ela tem que pelo menos saber como é que funciona ali. Saber como é que lidar com pessoas. Lidar com todo tipo de pessoa ali. Com todo tipo de humor. Com todo tipo de educação. De paciência. Entendeu? Andando com pessoas egoístas. Ali, tem pessoas que não ligam. Que tipo, entende o lado do atendente ali. Não quer prejudicar. Principalmente em fast food, que são um número de clientes enorme, né? Que tem que bater a meta. A pessoa, às vezes, tá preocupada com a meta dele. Preocupada de, sei lá, fazer uma flexibilização do trabalho dela, na qual ela não fique tão cansada. Perder o máximo de pessoas possível. Ela não tem, às vezes, tempo de ser o seu amiguinho ali. Você tem que entender isso. Você tá ali pra comprar o seu produto, comprou, vai embora consumir seu produto. Como eu falei, se quer atenção, quer amiguinho, vai dar uma terapia. Conversa com a tua mãe, com os teus irmãos, sei lá. O pessoal, assim, que vai pro fast food, vem pra arrumar briga. Já aqui indica clientes que foram maravilhosos, que eu levo pra vida, assim. Mas tem alguns que são infelizes, que querem acabar com a nossa psicológica. Você que está assistindo esse vídeo, repare nas filas. Aquela pessoa que tá na sua frente, que tá reclamando ali. Entendeu? Não é tão fácil assim como parece. Não é, gente. Pessoas são muito mimadas, muito mal educadas. Enfim, a sociedade tá perdida mesmo. Deixando claro que eu gosto do Jean Lucca, não é um hate contra ele. É só contra esse vídeo infeliz que ele fez. E vou deixar pra vocês um aviso aí, um alerta pra vocês que são clientes. Não briguem, entendeu? Com funcionários. Não sabem o que ele tá passando. Eu sei que acontece mesmo, de verdade, que tem um funcionário que é ignorante. Só não generaliza, né? Só não generaliza que ele fez. Um ótimo profissional, um ótimo vendedor. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Muito grandão. Gente, não esqueça de se inscrever no canal se ainda for inscrito. Comente aí o que acharam. E é isso, galera. Não maltrate os funcionários. Do shopping. Ninguém, né? Ninguém. Mas, mas funcionário do shopping, né? A gente sofre a benção. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.